O Verbo se fez carne Na terra desceu Operou muitos milagres Era mesmo filho de Deus Morreu numa cruz Mas ressuscitou Ele está vivo Enquanto foi, fez sua promessa Que viria nos buscar E eu aguardo, estou com pressa Quero ir para o meu lar Sou sua noiva apaixonada Tem mais alguém aguardando? Aguardo sua chegada Volta logo Jesus Venha me levar pra casa O céu é o meu lar O céu é minha morada Mas volta logo Jesus Tenho saudade de casa O céu é o meu lar O céu é minha morada O céu é minha morada O céu é minha morada E eu aguardo Aguardo sua chegada Aguardo sua chegada Volta logo Jesus Venha me levar pra casa O céu é o meu lar O céu é minha morada 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 Venha me levar pra casa Venha me levar pra casa Venha me levar pra casa O céu é o meu lar O céu é minha morada O céu é minha morada Mas volta logo Jesus Tenho saudade de casa O céu é o meu lar O céu é minha morada O céu é minha morada O céu é meu lar